Vamos continuar com o nosso estudo sobre desigualdades, só que hoje demonstrando a desigualdade de Bernoulli, que é essa que está aí. 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais n vezes x, com n sendo um número natural e o x sendo um real positivo ou igual a zero. Então a proposta da aula de hoje é demonstrar essa desigualdade. Como o n é um número natural, nós vamos separar a demonstração em dois casos. O primeiro caso é um caso trivial, em que o n é igual a zero e depois a gente estuda o caso em que o n é um número positivo. Se o n é igual a zero, quando eu coloco zero aqui no expoente, essa conta aqui vai dar 1. Da mesma forma, se eu coloco zero aqui, eu vou multiplicar o x por zero e o lado direito da desigualdade vai dar 1. Então perceba que no caso trivial acaba valendo a igualdade. Agora a gente vai atacar o caso em que o n é positivo. Para atacar esse caso, para resolver esse caso aí, nós vamos usar como técnica o binômio de Newton. Então nós vamos pegar essa potência, 1 mais x elevado a n e vamos desenvolver isso de acordo com o binômio de Newton. Isso vai dar 1 elevado a n mais o número binomial n1 que multiplica x mais o número binomial n2 que multiplica x ao quadrado e assim continua até o binomial nn que multiplica x elevado a n. Lembrando que o número binomial, por exemplo, o número binomial np, representa, corresponde ao número de formas, número de maneiras de se escolher p elementos entre n. Se eu tiver um total de n elementos, de quantas maneiras eu posso escolher p desses elementos? A resposta é justamente o correspondente ao número binomial np. p, então o número de maneiras de escolher p e um total de n, de n elementos. Sabendo isso, é fácil entender que o binomial n1 é igual a n, porque ele representa de quantas maneiras maneiras eu posso escolher um elemento num total de n e é óbvio que eu tenho n maneiras de fazer essa escolha. Portanto, eu vou reescrever o desenvolvimento dessa forma aqui, 1 mais n que multiplica x, mais no restante eu não vou mexer, mais o binomial n2 que multiplica x ao quadrado e assim por diante até o binomial nn que multiplica x elevado a n. Acontece que como o x é positivo é ou nulo, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, todo esse bloco todo esse bloco terá valor positivo ou no mínimo igual a zero. Isso tudo aqui vai valer zero caso x seja igual a zero. Em qualquer outro caso em que ele vai ser positivo, esse bloco todo aqui assume um valor positivo. Então, isso aqui tudo é positivo ou nulo. Bom, se isso aqui é positivo ou nulo, então toda essa expressão aqui será maior ou igual a esse pedaço da expressão. Isso quer dizer que tudo isso aqui será maior ou igual que 1 mais nx. Portanto, a gente conclui que 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais nx, que era o que a gente queria demonstrar. Nós vamos agora fazer uma analogia entre a desigualdade de Bernoulli e a matemática financeira. Eu coloquei aqui duas tabelinhas que representam as seguintes situações. Na primeira tabela eu peguei 100 reais emprestados e combinei que a minha dívida evoluiria no tempo sob o regime de juros simples a uma taxa de 10% ao mês. Então, isso quer dizer que no momento inicial eu peguei 100 reais, um mês depois eu estou devendo 110, dois meses depois eu estava devendo 120, três meses depois eu estava devendo 130 e assim por diante. Isso acontece dessa forma porque no regime de juros simples, os juros são sempre calculados em cima do valor original, do valor que foi emprestado. Então, na passagem do 1 para o 2, do mês 1 para o mês 2, os 10% de juros foram calculados em cima do 100. Então, ele aumenta 10 reais e depois ele aumenta 10 reais de novo. Então, a expressão que modela a evolução da minha dívida conforme os meses vão passando é a seguinte, aqui na primeira tabela. Eu pego os 100 reais, que são o valor, a dívida inicial, corresponde à dívida inicial e multiplico por 1 mais a taxa vezes o número de meses transcorridos. Perceba que para 3 meses e uma taxa de 10%, o que eu tenho que pagar de juros corresponde a 30%. Então, isso aqui vai virar 1,30 e ao multiplicar isso por 100, eu terei 130, exatamente como a tabela está descrevendo. Numa segunda situação, eu combinei, eu peguei 100 reais emprestados e combinei que a minha dívida evoluiria no tempo sob regime de juros compostos. Qual é a diferença desse regime para o regime anterior? Que há uma taxa também de 10%, há uma mesma taxa, 10% ao mês. Qual é a diferença? A diferença é que na passagem do início aqui no mês, no momento zero, eu peguei 100 reais emprestados. Um mês depois, eu estou devendo 110, porque sofreu um acréscimo de 10%. Mas no cálculo da minha dívida, na passagem do mês 1 para o mês 2, a minha nova dívida será calculada em cima do 110. Então, eu calculo 10% de 110, isso dá 11. Acrescentando esses 11 aqui, a minha dívida evolui para 121. De novo, na passagem do mês 2 para o mês 3, eu calculo 10% em cima do 121, e isso dá 12,1. Se eu acrescentar 12,1 ao 121, isso dá 133,1. Não é tão fácil perceber como é a expressão que modela a evolução da minha dívida no regime de juros compostos. Mas eu vou contar para você e você vai perceber que de um para o outro, o valor vai sendo multiplicado por 1,1. Então, 100 vezes 1,1, 110. Vezes 1,1, o 110 vira 121. Vezes 1,1, o 121 vira 133,1. Então, a expressão que vai modelar a evolução da minha dívida vai ser assim, 100, que multiplica 1,1. E de onde é que vem esse 1,1? É 1 mais a taxa, que no caso é a mesma de cá, 10%. Só que eu fui multiplicando por 1,1 uma vez, duas vezes, três vezes. Então, por exemplo, se eu tiver que calcular a minha dívida daqui a N meses, N períodos, eu vou multiplicar por esse fator N vezes. Mas como eu estou multiplicando pelo mesmo fator várias vezes, isso vira uma potência. Então, essa é a expressão que modela o desenvolvimento da minha dívida, segundo o regime de juros simples e essa segundo o regime de juros compostos. Perceba que para um período único, para um mês, não faz a menor diferença se eu vou ser cobrado pelo sistema de juros compostos ou pelo sistema de juros simples, porque o resultado vai dar igual. Então, para o período igual a 1, o resultado é igual. Mas a partir daí, qualquer outro período, 2, 3, 4, para frente, quanto mais para frente, mais caro vai ficando para mim o sistema de juros compostos. Perceba que do 2 em diante, todos os valores são maiores do que os valores correspondentes na tabela de juros simples. Ou seja, ignorando o valor inicial, a gente consegue perceber que o resultado dado por essa expressão é sempre menor ou igual ao resultado dado por essa expressão. E mais, a gente consegue perceber que a igualdade, tirando o caso inicial, que é no zero, que a igualdade acontece exatamente para N igual a 1. Daí em diante, essa fica sempre menor do que aquela. Então, é uma analogia que a gente consegue fazer entre a matemática financeira e essa desigualdade. Enxergar que um pedaço da desigualdade corresponde a um regime de juros simples e o outro pedaço corresponde a um regime de juros compostos. Espero que você tenha entendido tudo, tenha gostado e até a próxima!